E aí, como que cês tão? Cês tão bom, Zé? Fala aí, rapaziada, aqui quem fala é o Madara, e hoje trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E, mano, ultimamente eu estou meio desatualizado sobre a atualização do Blocks Free. Legal! E hoje nós vamos ver basicamente tudo pra lançar, né, até onde a gente sabe. Eu não sei, eu tô sabendo de poucas coisas. É... eu via, mais ou menos, sobre as novas espadas, né, que vão ter rework aí. Sobre um mamute, mano, eu vi que tinha uma fruta do mamute, mano. Eu não sei muito sobre o One Piece, porque eu tô assistindo ainda. Eu ainda estou assistindo, eu tô no episódio 30, acho que eu tô no episódio 33, rapaziada. E sim, bora lá, mano, ver tudo sobre a atualização aí. Quer dizer, até então, né, porque a gente tem muita coisa sobre a atualização. Mas a atualização que vai chegar, a gente não sabe. Que tempo, que dia, quando, hora, data, até agora eu não sei, né. E eu acredito que vocês também não saibam, né, mano. Estou aqui, caiu no Blocks Free, né. Só girar uma frutinha aqui, né, meu parceiro. O homem precisa de fruta, e a fruta veio agora de quilo, mano. Melhor fruta do jogo. Pra quem não sabe, essa daqui, rapaziada, é a melhor fruta do jogo. Confia, mano. Cara, vamos pesquisar aqui, né, mano. Blocks Free. Eu já dei uma olhada nesse Twitter aqui do Blocks Free, pra ver se tinha lançado algumas coisas, né. Mas, mano, aqui no Blocks Free não tem quase nada, né. Acho que sobre a atualização aqui não tem quase nada. Ah, aqui, ó. Aqui tem umas fotinhas. E é o rework das espadas, mano. Cara, essas espadas aqui tão muito bonitas, velho. Que nem essas espadas aqui, que é a... Eu esqueci a lâmina de duas cabeças, né. O nome em inglês eu não sei, rapaziada. Eu jogo Blocks Free em português, então... Eu sei o nome das espadas em português. Em inglês eu não sei, mano. Que nem essa daqui, mano. É uma espada que ninguém usa pra PVP, cara. E é uma espada ruim, mano. Não tem jeito. É uma espada ruim. E então, talvez com esse rework aí, ela comece a ser utilizável, né, cara. E essa daqui é a Tushita. Essa daqui deve ser a Katana normal, muito provavelmente. Essa daqui eu não sei. Essa daqui eu acho que é a Sade, mano. Vamos ver se tem mais foto pra cá. Essa daqui é uma ilha, né. Cara, eu acho que isso daqui se chama Baratie, mano. Isso daqui é o... Isso daqui é isso aqui, mano. Isso aqui, vocês tão vendo. Mano, é um novo menu, né, cara. Vamos se dizer que é um novo menu. Tá bonitinho, cara. Cara, esse menu, sabe o que lembrou, galera? Lembrou muito ao Clash Royale. Não sei porquê, mano. Mas parece um... Aqueles menus do Clash Royale, mano. Quem pegou a época aí do Clash Royale sabe, cara. Pô, é bem parecido, mano. É bem parecido. Hoje eu não jogo mais, galera. Ó, tem mais foto aqui. Mano, essas fotos aqui eu não tinha visto. Aquelas ali eu já tinha visto. Mas essas daqui não, mano. Caraca, esse daqui é o navio assombrado, cara. Tá bonitão, velho. Olha esse daqui, velho. Essa janela tá muito bonita. Os barril, top. Esse daqui deve ser a Factor, né? Factor. Miami Game. Miami Game é do Blocks Fruit também. É. Caraca, ó. Do Hip Indra. Esse daqui é o Mamute, galera. É o Mamute que eu tava falando por vocês. Calma aí. Vou tirar essa música aqui. Vai saber se tem direitos autorais. Não sei, né, galera. Calma aí. Tirar a música, meu parceiro. Mano, vamos ver desde o começo de novo. Ó o Mamutezão, né, Lelec? Caraca. Bonitão, velho. E ele pisca, é? Ele pisca. Mamute pisca. Ó o poderzão do bichão, velho. Você tá doido. Caraca, ele vai dar dash, mano. Isso daqui vai ser uma transformação, provavelmente, ó. Percebe que no finalzinho o carinha deu um dash? É como se fosse o quê, né? Da transformação. É bonito, rapaziada. Tá bem bonito. Principalmente a armadura dele. Brilhante e tal. As melancia quadrada. Ah, não, velho. Esse daqui é o... É o Twitter do Hip Indra, rapaziada. Olha, e tem esse daqui também, mano. Que ele colocou. Esse daqui é um barco novo, né, cara? Pelo jeito vai lançar. Quem é esse Axiore? Vamos ver quem é esse Axiore aqui. Olha, ele recebeu uma carta, mano. Ah, coisa boa. Ah, coisa boa, né, cara. Carta do Bloxfrit. Cara, até onde eu... A única coisa que eu achei foi isso. Acho que não tem mais nada, não. Axiore Ziollis. Esses Ziollis, eu acho que ele também é do... Acho que ele também faz parte. Olha, ele comentou alguma coisa aqui. Permifruit Game Pass. Givão. Acho que ele tá givando o Game Pass, ó, galera. Tem outra coisa também, rapaziada. Que o... O Gamer Robotic postou no canal dele. Se inscreve no canal e deixa o like, rapaziada. Aqui no finalzinho do vídeo, parece que tem algo sobre atualização. Ah, aqui, ó, galera. Que faz um som tipo de... Vamos ver. Vamos ver em tela cheia, né? Ó, que louco. Eu acho que esse vai ser o som do mamute, cara. Sabe por quê? Vamos voltar lá. Vamos lá no Ripindra. Acho que é aqui, ó. Ali, ó. A imagem tava ali, tá. Olha! Tem a imagem da skill aqui, ó. Tá preu, Gameno. Isso daqui é muito grande, véi. Mano... Ataque quebrado, velho. Vai ser... Ó, esse ataque aqui vai ser quebrado se tirar muito dano e se quebrar aqui. Mas, cara, eu acredito que esse ataque aqui talvez não tire muito dano, mano. Porque é um ataque muito em área. Talvez. Não sei. E talvez também não vai quebrar aqui. Porque, mano, olha... Olha o alcance disso aqui, velho. É literalmente muito grande, velho. Você tá aqui e vai chegar ali. Mas, Madara, parece na imagem que não chega tão longe. Vamos só fazer um efeito de comparação aqui pra vocês... Pra gente tá dando uma bizoiada. Literalmente, o elefante, ele está aqui, mano. E o ataque chega ali, mano. Chega literalmente aqui, velho. Calma aí. Vamos ver se... Calma aí. Vamos fazer um... Ó. Como a gente pode ver aqui na imagem, ele tá aqui. E chega mais ou menos ali. Tá. Tá. Tudo certo. Vamos ver agora um ataque da... Lâmina negra aqui, ó. Tá. O X dela, mano. Vamos ver até onde que chega. É. O X dela chega bem mais longe, é. O X dela passa a árvore. Mas, tal... Talvez... Eu não sei, cara. Tô suponhando tudo aqui. Tô suponhando tudo aqui. Porque eu não sei, cara. É... Talvez esse ataque chegue ainda mais. É porque ele pode ter tirado a print antes. Ou pode ser apenas o final da skill aqui. A gente não sabe. A gente não sabe. Mas o ataque ainda pode chegar mais longe. Você já parou pra pensar nisso? O ataque ainda pode ser mais longe ainda. Então, coisa de doido, cara. Que nem eu ia falar pra vocês, galera. Que eu acho que... Olha lá. Eu acho que é o mesmo barco do vídeo, cara. É, ó, galera. Olha esse barco aqui. E olha esse barco. É o mesmo barco, mano. Ó. O mesmo barco. Eu acho que aquele som de... No final do vídeo foi o som do mamute, cara. Olha que tem mais coisa, mano. Que no do Hip Indra tem bastante coisa. A gente tinha visto o perfil do Hip Indra? Acho que não. Nossa, tá difícil de carregar a foto. Tá em 4K, é? Cara, eu suponho que esse ataque aqui seja do elefante também, cara. Sem tá transformado, no caso, né? Great One ou Acceleration. Eu acho que isso daqui deve ser alguma votação que ele fez, mano. Literalmente, é. Agora que eu fui ver aqui, ó. Alguma votação. Ah, eu votei ainda, velho. Eu votei. Acho que eu votei. Eu votei. Eu cheguei a votar? Acho que eu não votei não, velho. Eu não votei não. É, e a Great One ganhou aqui, ó. A Great One ganhou. Um 60%, basicamente, né? De votos. É, mano. Eu não sei qual seria mais da hora. Aí a gente vai ter a Uma Celestial. Cara, isso daqui me lembra muito ao Renigan. Não sei porquê. Me lembra muito ao Renigan. E a Kitsune me lembra muito a Matatabi e, ao mesmo tempo, a Raposa de Nove Caldas, cara. Não sei. Lembro os dois. Uma e Kitsune Celestial. Cara, eu votei na Celestial. Eu lembro dessa postagem aqui e eu votei na Celestial. Eu queria a Celestial por conta que isso daqui me lembra o Renigan, né, cara? E eu sou fãzão do Madara. Então, eu queria que a Celestial ganhasse. Mas, provavelmente, a Kitsune vai vir primeiro do que a Uma, né? Na atualização. Ou pode vir as duas, né? Não faz o... Mano, você já parou pra pensar que essa votação aqui entre essas duas frutas não vai fazer o menor sentido se eles atualizar o jogo e lançar as duas frutas ao mesmo tempo? Porque eu não sei, mano. Acredito eu. Vamos ver. Vamos ver o que tá escrito aqui, mano. Eu... Porque... Mano, se... Se for... Quem venceria um confronto de frutas feitas por... Ah! Entendi, mano. Eu acho que, tipo, quem que ganharia numa... Numa luta, entendeu? Tipo, alguma coisa assim. Quem ganharia em X1? A Uman, Celestial ou a Kitsune? Aí, cara. Aí depende muito. Depende de você, Ripindra. Depende de vocês, pô. É, Mayangame, que é o dono do... Mi Game e o Ripindra, mano. Depende de vocês, cara. A fruta que vocês deixar mais forte aí... Provavelmente vai ser as que vão ganhar, entendeu? A mais roubada vai ganhar. Não depende dos fãs em si, né, cara? A não ser... Vamos parar pra pensar um pouco mais, né? Exemplo. A Kitsune ganhou aqui. Olha o que que ele faz. Deixa a Kitsune mais forte que a Uman. É, e mais pra baixo não tem nada, galera. Vamos ver se a gente consegue ver essas imagens aqui, mano. Que a gente não tinha visto. Aí, a imagem carregou. Ah! Essa daqui é uma skill da lâmina de duas cabeças. Ou pode ser a Katana normal. Eu acho que é a Katana normal. Porque a Katana, ela já tem uma skill assim, mano. A diferença é que eu acho que eles vão aumentar o... O range dela. Quer ver, rapaziada? Quer ver, mano? Mano, eu tenho quase certeza que é uma skill da Katana. Vamos ver. Oxe. Mas a skill já é assim. Calma aí. Tem algo de errado que não tá certo aqui. Ah! Entendi, mano. Eu acho que é o antes e depois. Quer ver? Vamos ver se tem alguma coisa explicando. Vamos ver. Glow Up. Calma aí. Melhorar. Lembre-se de que todas as armas desatualizadas receberão reformulações visuais, como estas. Ah, visual, mano. Tá. Aí ele... Aí ele... Aí ele... Tirou uma... Mano. Aí ele mudou algumas coisas, viu? Ele nos deu uma nova teoria. A partir desse comentário aqui, ele nos deu uma nova teoria. Por quê, mano? Se for parar pra pensar, ele tá certo, cara. Ele tá certo. Exemplo, mano. O que que eu quero dizer? Eu acho que o dano das espadas não vai mudar, galera. Eu acho que o dano das espadas não vai mudar. Por quê, mano? Para pra pensar. Exemplo. Uma katana... Vamos supor que ela vai receber um rework. Provavelmente ela receba um rework somente de skill e do visual da skill. Exemplo. A skill pode mudar e o visual dela também. A skill, sim. O jeito que ela funciona, entendeu? Mas eu acho que o dano talvez não mude. Por quê, mano? Porque a gente tem que lembrar que os pessoal que tá iniciando o jogo, os NPCs lá, eles são adaptados pra um certo tipo de dano. Então, exemplo. Se você começasse, conseguisse começar no Cia 1, exemplo. Um Spike Trident. São um exemplo. Você ia conseguir matar os NPCs muito mais rápido. Muito mais rápido. Porque a gente sabe, mano, que o Spike Trident em si, ele já dá muito mais dano que todas essas espadas aqui, ó. Que são do Cia 1. Só no Cia 2, acredito eu, que você já consegue pegar umas espadas mais fortinhas, mano. Pra você ter um efeito de comparação. Vamos ver se a gente tá com dano em espada. Ó, a gente nem tá com dano em espada. Só pra vocês terem um efeito de comparação. Acho que eu vou pegar a espada mais forte do Cia 1. Que é a Saber. A gente sabe que pra gente upar, a maioria das coisas que a gente usa é o clique, mano. Pra matar os NPCs. Principalmente se é Buda ou se você tem uma fruta Logia no Cia 1, mano. O dano do clique da Saber é de 300... 363. 363. E ela tá na Mastria 600. Agora a gente vai pegar uma espada do Cia 2, que é forte. Mastria 600. Olha como o dano vai aumentando, ó. Já foi pra 430. Isso porque a gente tá 100 pontos em espada. E aí quando a gente pega uma espada do Cia 3, mano. Vai aumentando cada vez mais. Lógico que depende de espada pra espada. Mas ó, vai aumentando cada vez mais. 434. Já aumentou. Não aumentou tanto, mas já aumentou, entendeu? E se a gente pegar ainda uma espada... Que nem essa espada aqui, ó. É a verdadeira Triple Katana. É a espada que dá mais dano de clique do jogo. Mas você tem que forjar ela. 458, mano. Então, quando você compara a espada que dá mais dano do Cia 1 com a espada do Cia 2 e do Cia 3. Você percebe que ela fica muito atrás. Então, cara. E os NPCs, eles já morrem rápido. O do Cia 1. Eles já morrem rápido pra essas espadas aqui que são do Cia 1. Então... Provavelmente o dano das espadas do Cia 1 não mude tanto. Pode mudar? Pode. Mas não tanto. Isso é uma teoria minha, entendeu, cara? Então, basicamente, é essa atualização, galera. Não temos muito o que falar. Eu curti demais. E a gente espera, né? Que a atualização chegue o mais rápido possível aí. Pra gente estar trazendo aquele conteúdozão novo, né, meu parceiro? Mas não se esquece aí. Se inscreve no canal. E rumo aos 250 mil inscritos, mano. O que vocês acham, cara? Vocês acham que a atualização vai demorar pra vir? Ou já está chegando? Como que vai ser, mano? Mas é isso, mano. Esse foi o vídeo. Se gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. Tamo junto. É nóis. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau, tchau.